Eu vou me permitir responder porque fui eu que trouxe essa questão à CPI e assumo toda a responsabilidade em relação a isso. Na sexta-feira passada, quando eu resolvi me debruçar sobre o contrato da Covaxin, como eu não sou membro e os membros não tinham o contrato que vai ser aberto, portanto não é sigiloso, eu teria acesso. Eu passei o final de semana analisando e o que me chamou a atenção foi que eu me lembrei de uma coletiva do ex-ministro Onyx para vocês, correndo no mesmo dia em que o irmão Miranda veio na CPI, no afã de defender o presidente da República e o governo federal, ele apresentou um documento para vocês, mandou vocês ampliarem da primeira invoice, dizendo que aquela primeira invoice era falsa. saiu nos sites, eu ampliei e batia, ipsilitre, com a primeira invoice que chegou para nós pelos funcionários e agora confirmada. Então, se a invoice que foi trazida para nós bate com a do ministro Onyx e mais ainda, a defesa da Precisa afirmou que foram três invoices confirmados pelo William e ninguém mais duvida disso, na realidade, esse primeiro documento que o ministro Onyx disse que era falso é verdadeiro, então se é verdadeiro, houve ali o que? É preciso investigar o que aconteceu, estavam tentando blindar quem? Por isso eles estão preocupados com a data, a data se é 18 ou 19, para nós é irrelevante, para o contrato da Covaxin. Agora, a data de ser 18 ou 22 é fundamental para verificar se alguém prevaricou, se alguém tomou conhecimento de um crime, de um suposto crime de propina e não, por dever de ofício, não buscou investigar se foi o presidente da República, se foi o ministro Pazuello ou mesmo o secretário executivo Elcio Franco.